Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira e hoje a Gemini Google.com. Agora criando imagens, vou explicar tudo certinho para você umas imagens bem interessantes, mas lógico que eu vou ser sincero com vocês quanto à qualidade das imagens, mas para você criar posts para o teu Instagram, para redes sociais criar textos, criar o teu logo com o teu nome, por exemplo, criar logos também para empresas, criar imagens sensacionais, obviamente com a qualidade de testes aqui da Gemini.google.com. Então fica comigo até o final a gente vai criar algumas coisas bem interessantes aqui para vocês no vídeo de hoje não se preocupe para você utilizar e fazer tudo que eu vou fazer, basta ter uma conta Google clicar no link abaixo e você já pode utilizar da forma que está aqui agora tudo bem? Vamos lá, sem enrolação então. Então fazendo algumas imagens aleatórias aqui para a gente, conseguir alguns resultados bem interessantes, é claro que a qualidade já está em fase de teste, precisa melhorar bastante na qualidade das imagens mas está grátis e limitado para você. Então para você criar teus posts em redes sociais criar algo divertido aqui, algumas ficaram até legais, alguns prontos que eu mesmo criei, com padrão de cores e tudo mais, sombreamento mas tem o próprio treinamento dela, você tem que estar ciente disso também vou explicar referente ao texto também para vocês criarem posts aí para os teus blogs para os teus sites também, vou explicar tudo certinho no vídeo de hoje então não sai daí, fica comigo. Bom, o que a gente precisa para criar? Está logado na tua conta, muito simples, se você vir do lado esquerdo aqui tem a possibilidade de você apagar alguns projetos que você já fez se quiser uma nova conversa, uma conversa específica, uma para fazer logo, uma para fazer post da forma que é no chat GPT, você pode utilizar desta maneira aqui, está certo? Bom, o que acontece? Tudo o que a gente pode fazer aqui agora, precisa ser em inglês então google o tradutor, coloca o que você quer aqui, eu coloquei caricatura, charge engraçada, cartoon vou colocar cartoon, que eu coloquei errado aqui cartoon, cores limpas, um fazendeiro correndo atrás de um peru de ação de graça o que eu percebi aqui, quanto mais simples você for no prompt, mais objetivo, ele traz resultados para vocês lembrando, quanta pessoa, as artistas, esse tipo de coisa, ele ainda é chatinho para caramba não sai às vezes, você pode ficar frustrado então tente fazer coisas aleatórias e está gratuito, você pode utilizar e ficar fazendo imagem o dia inteiro aqui uma vez ou outra você vai conseguir uma imagem interessante para você utilizar para você brincar e fazer aí as suas peripécias no mundo afora aí, com as suas contas nas suas redes sociais beleza, está gerando, não demora muito não depois eu vou explicar para vocês na relação dos posts, o que a gente pode fazer então está aqui ó, caricatura, charge engraçada obviamente não é parecido com uma charge, como a gente gostaria de ter feito aqui mas está aqui, ele obedeceu o prompt certinho, obviamente com o treinamento que ele tem, mas está aqui o peru correndo fazendeiro correndo atrás, aqui já misturou o peru com o fazendeiro a gente pode trabalhar um pouquinho mais em cima desse prompt, mas lembrando quanto mais curto, mais direto for, mais resultados você vai conseguir vamos colocar alguma coisa assim, vamos colocar por exemplo pintura acid colors vou colocar assim, uma rosa perfeita ainda vou colocar vírgula, tema floral, só isso vou colocar, cria uma imagem, muito importante a gente coloca, cria acid colors e vou colocar para a gente ver o que acontece então o que acontece, é tentativa e erro para você fazer coisas aleatórias uma vez ou outra sai uma imagem bem legal para você utilizar nas suas redes sociais legal isso aqui para fazer receitas, para fazer posts para você criar coisas bem interessantes, para você utilizar da forma que você necessite nas suas redes sociais vamos esperar esse resultado aqui, eu já volto com vocês explicando o que a gente pode fazer na relação de textos então está aqui, está vendo só, quanto mais simples, mais conciso ele vai trazer lembrando que a luminosidade, tudo aqui assim, o aspecto das texturas e tudo dependendo do treinamento, está em fase de testes ainda mas vez ou outra você vai conseguir uma imagem bem interessante para fazer o download é simples, clica aqui no botãozinho faz download, não tem marca d'água, não tem nada está tudo certo para você utilizar, beleza? bom, na questão das imagens é isso, para criar posts, vamos colocar, cria um post muito importante, pega traduzido de inglês, coloca aqui vamos colocar e vou explicar para vocês como vocês vão utilizar agora tranquilo, de boa, está tranquilo para você brincar e utilizar certinho e outras dicas para vocês também mudarem o texto da forma que vocês quiserem quando você terminar, depois que terminar todo o processo está colocando tudo certinho a receita para a gente, para a gente colocar lá colocou os emojis, beleza? só não colocou as hashtags para a gente, né? deixa eu ver se ele colocou, não, não colocou beleza, mas está bom o que você pode fazer aqui agora? aqui, modificar a composição, você pode colocar mais formal, mais simples, mais longa, mais curta eu vou colocar assim, mais simples colocou mais simples, ele vai refazer esse texto para você de forma automática mediante essas configurações aqui quando ele termina o processo, você traduz a página para português copia isso aqui e cola no seu Instagram, está tudo certo olha só, então quando a gente colocou um pouquinho mais simples ele está trazendo para a gente, ó, ovos, tal, laranja está tudo certinho quantos graus deve estar o forno e está aqui a nossa receita aí você pode fazer, claro, os casos que não saia imagem você pode criar, cria imagem delicioso pronto só isso, peguei aqui cria o post, olha só que interessante está tudo em inglês, né? bem traduz a página botão direito do mouse traduzir para o português ele vai traduzir para você essa receita que você pode pegar e utilizar tranquilamente tá certo? ó, traduziu e está aqui, ó nosso postzinho está simples, ó você está feliz por ter assado isso? e está aqui, ó está tudo certinho, um post bem bonitinho para a gente com emoji e tudo mais e está tudo certo agora eu vou colocar aqui em inglês para criar uma imagem de bolo de laranja vou colocar para criar nossas imagens o post já está na nossa mão vamos criar as imagens para a gente colocar fazer um carrossel de imagens bem bonitinho para colocar lá é, nas nossas redes sociais para fazer uma coisa bem interessante então você pega isso aqui copia, coloca na rede social e está certo grátis e limitado para você utilizar obviamente está em fase de testes ainda como eles mesmos comentam aqui tá, muita coisa não sai legal mas esse aqui ficou bonito até, hein? ó, essa imagem já ficou bem interessante para a gente utilizar ela sai quadradinha assim mesmo é só nesse tamanho para vocês ficarem cientes também escolhe uma delas faz o download coloca o teu texto lá e olha só que legal as nossas imagens para fazer o post também então todo tipo de imagem que você quiser testa à vontade, tá certo? aqui você pode compartilhar se você clicar aqui você pode informar um problema copiar, copia tudo isso aqui dá um like essas imagens ficarem boas para colaborar também com o pessoal e tem outras funcionalidades a mais para vocês também relacionadas à configuração eu não vou me ater a isso no vídeo não hoje é só para mostrar para vocês que dá para criar imagens ilimitadas aqui tranquilamente fazendo download para a tua máquina utilize, brinque à vontade está fazendo algumas outras imagens aqui também essas foram feitas aqui utilizando alguns prontos que eu já preparei tudo certinho com padrão de cores obviamente que ele não seguiu a risca como em outras plataformas com o Downy 3 por exemplo o Leonardo obviamente ele não está nesse patamar ainda mas dá para você criar coisas bem interessantes por exemplo desse bode tirando uma selfie aqui dentro do metrô olha só que legal então dá para você brincar algum com retrato cinemático algumas de estilo aqui de zoeira mesmo o Skull Necromante essa eu fiz aqui também todas essas foram realizadas aqui dentro para fazer logo também ficou interessantíssimo dá para fazer no estilo aqui de comics colocando balão de diálogo dá para você colocar colocando também nesse estilo logo meio flat assim fundo destacado um fundo que fica sólido atrás do fundo fiz uma Cyberpunk aqui também fui testando estilos aqui com aço de colors o Skull Necromante então faça o teu teste à vontade aqui fazendo um logo para uma empresa de uma sorveteria aliás Ice Cream esse logo ficou legal fui testando e fui fazendo algumas coisas interessantes para mostrar para vocês no vídeo de hoje aqui na questão de colocar o nome então colocando o nome aqui você coloca o teu cenário no fundo e coloca entre aspas o teu nome lá dentro e coloca 3D tipografia ele vai sair o teu nome aqui da forma que você pediu então eu pedi meu nome em volto de arame farpado um pôr do sol um rio de águas cristalinas fazenda do interior ele trouxe para mim essa composição essa aqui até que ficou legal tá certo? então dá para você trabalhar de várias formas aqui brincando aqui dentro da gemini.google.com está gratuito pode usar só fazer o download à vontade para a tua máquina pessoal esse foi o vídeo de hoje lembrando para vocês os links dos cursos aproveite a promoção dos nossos cursos aí abaixo para vocês coloquem aí que vocês estão mais precisando quais são as maiores dificuldades se vocês não colocarem eu não vou saber eu tentei fazer a série de padrões de prompts não deu certo já parei também a gente começar a produzir conteúdo que não vai para frente já logo de cara eu já vejo que não vai a gente parte para outra então uma novidade para vocês gemini.google.com grátis link na descrição basta cadastrar com conta de gmail cria tuas imagens faça o download cria posts e está tudo certo valeu que Deus abençoe a tua vida grandemente que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no teu lado nesse exato momento e até um próximo vídeo aqui no canal Ronaldo Oliveira valeu fui